Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Tudo começou A primeira vez que eu te vi Teu jeitinho de olhar Teu jeitinho de falar Teu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa Que eu quisesse Só pensava em você Não tenho culpa Não tenho culpa Não tenho culpa Amor Tchau.